e Téo. Com as cores, vim com o dente. Ao 23 de setembro de 1900, antigamente. Eu calculo a minha idade pelo regime que fui criado. Soldou sempre que os homens negociavam de olhos fechados. Dispensava assinatura, papéis, carimbo e papo curado. Quando um fio de bigode era um documento assegurado. Quando a palavra de um homem tinha um valor respeitado. Valia dez vezes mais do que um milhão de papéis assinados. Soldou sempre que a barba simbolizava capacidade. Não se usava bigode por brincadeira ou para a vaidade. Homem se dizia homem mostrando a responsabilidade. Tinha que enfrentar a luta para provar masculinidade. Todo tempo em que a vergonha, a honra e a honestidade valia mil vezes mais que qualquer diploma de faculdade. Lá além era o trabalho, quem trabalhava tinha valor. Capaz de ser vigarista, aquela terra nunca criou. Vagabundo e puxa-saco, morria a míngua sem protetor. Lá o filho honrava o pai, seguindo a lei de Deus criador. Lá a mãe era a senhora, eu o pai era a senhora. Reinava e traz a família a compreensão, respeito e amor. A dança que se dançava servia só pra se divertir. Cantiga que se cantava era canto simples só pra se ouvir. Não tinha ignomínia das coisas que eu sei ver por aqui. Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se exibir. Lá o homem era mais homem, mais humano e mais gentil. Lá o mundo era mais mundo e o meu Brasil era mais Brasil. Lá o homem era mais Brasil.